olá então é a cidade das trilhas aí nós estamos entrando no mercado com o material é diferenciado diversificado é vários projetos é um capital ativo já considerável colocado no lugar local bem escolhido também para recepcionar recepcionar todos que quiserem vir conhecer e participar da cidade das trilhas sejam bem vindos